Música Meu nome é Eduardo, Eduardo Antônio de Magalhães Caldeira, sou empresário, vivi durante 23 anos no Boquerão. Meu nome é Edith Pires, bom, salve os dias depois de casada e uma das coisas que eu mais amo aqui nessa cidade é o casarão branco que existe entre o Boquerão e o Embaré, porque ali está instalada a Pinacoteca Benedito Calixto. Quem a construiu foi um alemão e ele vendeu a casa em 1910 para o meu pai, como diz na gíria, de porteira fechada. Quando o papai foi para São Paulo, ele vendeu essa casa para o asilo de invalidos. E quando mamãe voltou para São Paulo, ofereceram para papai o casarão que já tinha sido desocupado, que nos mesmos 150 contos de réis que ele havia vendido. E aí é que ele deu essa feição bonita da casa. Já disseram para mim, se eu não tenho tristeza da casa não ser mais da minha família. Eu não tenho, sinceramente, porque hoje ela pertence à cidade, ela é referência internacional. O coração do Boquerão é aqui na Conselheiro Nébia, onde havia a chacra do Júlio Conceição. O bonde 10, que é famoso, pegava quando ia para a Cinelândia, que era o Gonzaga. Mas o Boquerão teve também o seu momento de glória em uma sala de cinema, que foi construído no lugar onde havia o cassino do Miramar, que ficava exatamente onde é o edifício São Domingo. No marco do Boquerão, são dois prédios. O edifício Astor e o outro é o edifício Parque Verde Mar. Não posso me esquecer da Faculdade Santa Cecília, cujo primeiro nome foi Colégio Marçal. O tênis clube que congrega a elite social. O super centro do Boquerão, os pastezinhos do Lanches Praia, que há muitos anos fazem sucesso. O governador Pedro Toledo, ela sofre inundações. Estão passando uma baixa assinada para a solução desse problema. No final das contas, o Boquerão é um bairro já pronto e o que pode ser pleiteado é muito pouca coisa. O Boquerão representa para mim a minha vida. Por isso eu me emociono.